Música Meni unuse ikude muya utide Aaaaah, made muya utide Asambe konde ufosu kupikilibi Aaaaah, made muya utide Ninangwa woko kusada punga wosu Aaaaah, made muya utide Yumuyasambe musube imoja wosu Aaaaah, made muya utide Paka kutusu ya nibi komo toka Aaaaah, made muya utide Mamuyasambe musube imoja utide Aaaaah, made muya utide Mpaka wosu kupaya no yopaka wata banyanyano Woponda mauluku ambe da winiwa Aaaaah, made muya utide Mbeni unuse ikude sa wo japani Aaaaah, made muya utide Mpaka wodumbe ye, sonda wangoni mam Aaaaah, made muya utide Yow kuma lobi tanga biga ata sode Aaaaah, made muya utide Libi koko tanga, moni poy kon li bam Aaaaah, made muya utide Mpaka wosu kupaya no yopaka wong Kota wosu kupaya no yopaka woga Mpaka wosu kupaya no yopaka wong Aaaaah, made muya utide A como uma ontem, e vai uma camada Ah, amarei muito altidê Meu mania poupou e poupou e lupou e libeu toca Ah, amarei muito altidê E fa tudo isso ali, a sabe a cima Ah, amarei muito altidê Asamacalio tendo a suqui com a suquiwata Ah, amarei muito altidê A potosei não a suqui com a suquiwata Ah, amarei muito altidê Meu mania poupou e lupou e libeu toca Ah, amarei muito altidê Lanti gabide quadrita, kita finança seca Lanti vazia quadrita, kita finança seca Meu mania poupou e libeu toca libeu Asamacalio tendo a suquiwata E vai to imanum ver Asamacalio tendo a suquiwata E vai to imanum ver Mande mama poupou e lupou 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 e libeu toca Ah, amarei muito altidê Umeni onusei nasa libeu toca Ah, amarei muito altidê Uabiko alibi konde ukopi wapaiwa Ah, amarei muito altidê Mande mama poupou e lupou 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 e lup Amadeu Yaltide Amadeu Yaltide Amadeu Yaltide